A seriedade da repórter. Enfim, é caso para dizer que talvez a nossa repórter devesse considerar o humor no seu dia-a-dia de trabalho. Há também quem decore tantas cenas ao longo do dia que quando lhe é pedido uma simples frase de parabéns, acontece isto. É um bebezinho, mas presente... Estranhamente, a nossa menina é tímida.